Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu já estou aqui fazendo mais um vídeo para o canal, tá bom? Eu estou no mercado atacadão aqui da minha cidade e eu vou mostrar para vocês todas as coisinhas que a gente vai comprar hoje e o valor dos preços. Ah, então gente, eu estou vendo aqui o preço do arroz, tá? Vou levar um desse porque o preço está bom, vou levar um desse e eu vou levar também um feijão, vou levar desse, desse daqui que está um preço bom também. Ah, então, agora eu estou aqui na parte dos molhos, eu já peguei um camarola e esse molho é bem gostoso, mas tem vários aqui. E agora a gente tem um aqui na parte do café. Esse daqui é muito bom, delícia esse daqui. Ah, acho que eu vou pegar duas pipoca. pipoca temperada, pipoca temperada, pipoca, acho que eu vou pegar duas dessas daqui de bacon. A gente gosta de pipoca. Tem essas daqui também, né? Essas daqui também são muito boas, né? Essas daqui, ó, é boas, mas eu vou levar essa daqui de micro-ondas porque eu gosto mais dela. Agora eu estou aqui na parte dos energéticos. Hum, maravilhosos esses daqui. Esse daqui também eu gosto. Queria levar suco natural para a Mica, só que está faltando tanta coisa nesse atacadão, gente. Olha, está em falta os sucos. Só tem esse daqui. Eu ia levar um suco de caixinha, mas aqui não tem. Ah, então, agora eu estou aqui na parte dos pães. Vem aqui, Mica. Fica perto da mamãe. Eu vou pegar um pão de forma. Foi que as meninas gostam muito. Ah, então, eu estou aqui na parte dos danones. Eu vou levar um para a Mica porque ela adora. Eu vou levar esse daqui porque ela gosta deste. O peixe daqui. O 9 do 3, mamãe, pegou. Vou também levar um Yakult desse, que a Mica gosta. Gente, eu estava passando aqui no corredor para me pegar uma pacote de macarrão e eu vejo esse daqui de macarrão. Olha isso, gente. Um quilo de macarrão, R$ 139,90. Olha para você ver. Meu Deus. Olha esse. R$ 34,99. Meu Deus. Absurdo isso, né? R$ 52. Meu Deus do céu. Cai tudo aqui. Então, gente, estamos aqui saindo do mercado. Fala oi. Oi. Oi, gente. Oi, gente. Estamos saindo do mercado. Estamos saindo do mercado. Então, gente, já cheguei em casa. E agora eu vou mostrar para vocês a comprinha que eu fiz da semana, tá? Então, eu vou mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei e alguns valores. Então, gente, eu vou começar aqui para esse lado, tá? Aqui eu peguei dois fermentos biológicos, porque eu vou fazer uma receita e eu vou postar para vocês no canal também dessa receita que eu vou fazer. Aí eu peguei aqui uma maria mole de morango, que eu também vou fazer uma receita. Aqui eu peguei um creme de leite, um leite convençado, três gelatinas, aqui eu peguei dois pacotes de salgadinho, dois pacotes de batatinha, um miojo. Esse miojo é muito gostoso. É de camarão. Nossa, é muito bom, gente. Gente, aqui eu peguei uma manga, tangerina, dois molhos, dois molhos, peguei leite fermentado, danone, refresco, né? Aqui atrás eu peguei um pacote de trigo, um de macarrão. Esse macarrão aqui eu mais gosto, é parafuso. Amo esse macarrão. Um bolinho, um bolinho, sazon para temperar carnes, que é muito gostoso, peito de frango, é muito bom fazer com sazon, dá um gostinho diferente. Um pacote de arroz, porque igual eu mostrei para vocês lá no comecinho do canal, esse arroz ele é caro. E aqui no atacadão da minha cidade, ele estava um precinho, ó, bom. E ele é muito gostoso. Esse feijão também, ele é bem clarinho, sabe? Eu não sei vocês, mas eu não gosto de feijão escuro. Não gosto, eu gosto de feijão clarinho. E vou mostrar até para vocês uma receita, eu vou fazer um vídeo no canal de como faz o feijão bem clarinho. Aqui eu peguei uma caixa de hambúrguer, porque eu e o mozão vamos fazer uma receita. A gente pegou uma caixa de hambúrguer, que a gente vai fazer uma receita hoje ainda. Peguei duas pipocas, que as meninas gostam. Peguei pão de forma. Peguei uma Coca-Cola. Aqui eu peguei presunto e mussarela. Aqui eu peguei duas caixas de bis. Só que uma mica já abriu, porque ela veio comendo no caminho. Aqui ela pegou uma tiarinha para ela, que ela gostou muito dessa tiarinha de brilho. Eu também gostei, olha que fofa, gente. Muito bonitinha, né? Olha, aqui não dá para ver muito. Olha que linda. Muito bonitinha. E eu fui em dois mercados, gente. Metade das coisas para cá eu comprei no atacadão aqui da minha cidade. E daqui para cá eu comprei em outro mercado, tá? Então, eu estou com duas notinhas aqui, ó. Duas notinhas. Uma amarela e uma branquinha. E essas coisinhas mesmo é mais para passar a semana. Ai, eu peguei também carne, tá? Peguei peitos de frango, ó. Peguei peitos de frango. Peguei coxa sobre coxa. Linguiça. Eu peguei só essas coisinhas, porque eu ainda tenho umas coisinhas que eu comprei na semana passada. Aí eu peguei só essas. E peguei uma caixa de sabão e um creme dental infantil, tá? Então, ó. No atacadão, as minhas coisinhas ficou... Deixa eu focar aqui para vocês. Ó. Cento... Foca, foca, foca. Então, gente. Ficou cento e vinte e nove, tá? No atacadão. E no supermercado... No outro... No segundo supermercado que eu fui, ficou noventa e dois e setenta e sete. Tá bom? Então, essas daqui foram as comprinhas que eu fiz, ó. Da semana, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Curte. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. E sempre eu vou estar postando vídeo novo para vocês, tá? Toda semana eu vou postar alguma coisa, tá bom? E é isso, gente. Tchau, tchau.